Fala, meus amores! Como é que vocês estão, criaturas maravilhosas? Hoje, eu trouxe aqui pra vocês nesse vídeo, quatro top fundos imobiliários que estão baratos. São bons e estão baratos, mas ainda vamos trazer um estudo completo deles, porque é maravilhoso investir em fundos imobiliários. Cai aquele aluguel isento de IR no teu bolso. Então, pra renda passiva é uma maravilha. Carol, você investe em fundos imobiliários? Sim, invisto. Tá legal? Inclusive, vou também trazer um bônus, um segredo aqui pra vocês que vai te ajudar e muito. Fica até o final do vídeo. E vou comentar se eu tenho também esses fundos imobiliários que eu vou falar hoje, Renan. Será? Será que eu tenho? Nós vamos falar sobre isso e, antes de mais nada, nós vamos pedir o quê? Like da turma, o likezinho que ajuda muito. Vamos pedir também pra você, depois que caiu aqui de navio, de balão aqui no vídeo, é muito bem-vindo e bem-vinda já se inscreve. Não basta só o like, tem que se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de novos conteúdos que vem. Então, é bastante coisa. E comenta aqui embaixo também que eu ia pra compartilhar aqui com a galera a sua opinião. É só isso, Renanzinho? Olha, tem vídeos toda terça, quinta e domingo. Então, é bom compartilhar com o pessoal e também se inscrever pra ser que tá de longe e tá novos até de fundo, coisa nova. É isso aí. Vamos direto pro primeiro fundo imobiliário? Vamos sem enrolação? É o VRTA11. Tá legal? Esse fundo é um fundo do tipo papel. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu descer aqui pra vocês. Fundos do tipo papel são dívidas imobiliárias. Se você tá investindo em CRIs, LCI, enfim, são dívidas, tá certo? Imobiliárias que estão ligadas ao setor, não são imóveis propriamente físicos. Tá legal? Estão aí atrelados ou a IPCA, que é a inflação, ou a taxa IPCA, ou o CDI, que é aquela taxa que os bancos se emprestam dinheiro, que anda um pouco ali abaixo da taxa selic. Vamos dar uma olhada aqui? Põe essa notícia na tela, Renan. Olha só, VRTA11 faz novo giro de carteira e o portfólio rende IPCA mais 9,33%. Com o mercado favorável, o fundo faz giro em busca de novos investimentos. Volta pra mim, notícia muito positiva, notícia boa e já vimos que a maior parte atrelada ao IPCA. Vamos colocar, Renanzinho, de acordo com o Investidor 10, que é esse site magnífico, põe pra mim aí na tela. O que a gente vê? Olha lá a cotação hoje, 91,88%, bom dividendo entregue nos últimos 12 meses, 12,54%. Olha o PVP que indica se tá caro ou barato, abaixo de 1, abaixo de 1, barato, tá em 0,96%. Tem uma belíssima liquidez, acima de 1 milhão, 1,80 milhões. E a valorização dos últimos 12 meses subindo, tá barato e subindo a valorização, 8,27% volta pra cá. Pra ficar claro aqui, meu amor, o que é P sobre VP? É o preço sobre o valor patrimonial. Se tiver abaixo de 1, está barato. Se tiver acima, está caro e se tiver no 1, tá no preço justo. Mas eu vou ilustrar de uma forma fácil, pra que você nunca mais esqueça. Imagina que eu tenho uma casa, tá legal? E o preço dela é 200 mil. Se eu estou vendendo essa casa por 100 mil, está descontada, tá legal? É igual o preço sobre o valor patrimonial, abaixo de 1. Ou seja, está barata a casa. Se a casa vale 200 mil e eu tô vendendo por 300, opa, tá cara. E aí sim o PVP tá acima de 1. E se a casa vale 200 e eu vendo por 200, o preço tá justo. PVP igual a 1, tá legal? E liquidez diária, esse fundo, essa cota tem que ser o quê? Negociável. Tem que ter gente pra comprar e gente pra vender. E aí, acima de 1 milhão eu considero boa, tá, liquidez. Então, acima de 1 milhão aqui. Quando a gente desce, a gente consegue ver o quê aqui? A valorização, né, da cotação. Veja, lá em 2020 cai, né, não tem jeito. E aí já volta ao normal, pessoal, e já tá subindo. Aos pouquinhos a gente vê aqui nos últimos 5 anos. Descendo mais um pouquinho, Rê, coloca pra mim os dividendos. Quer saber, tem dividendos? Olha lá, o atual, 12,74% e o médio em 5 anos, que é o que me interessa, eu vou dar uma olhada. 10,75% nos últimos 5 anos volta pra cá. Carol, mas rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Verdade. Mas por que que eu vou me basear aqui? Porque eu quero saber, historicamente, como é que esse fundo veio. Ele veio bem? Historicamente ele paga bons dividendos? Então, eu vou me basear o quê? Aqui. Agora, pode ser que daqui a um ano, Carol, pode. Mas é nessa hora que o fundo cai que eu vou ver como oportunidade. Tá, é um bom fundo. Tem que pagar dividendos. A gente vê que sim, sempre remunerou os cotistas. E descendo mais um pouco, a gente vê aqui a questão da relação pro segmento. Tá aí, tem uma parte aqui. A maior parte, papéis. E indefinido. Tá legal? Volta pra cá. É importante falar que fundo de papel, meu amor, é diferente de fundo de tijolo. Tá? Sempre que você for comparar os fundos, que é normal, muita gente compara. Fundo de papel, você compara com fundo de papel. Tá legal? Fundo de tijolo, você compara com fundo de tijolo. Fundo de papel, o que a gente vai olhar? Essas dívidas, esses recebíveis, se eles são bem diversificados. Se eles são boas dívidas, né? São emitidas boas dívidas. Então, sempre tem que ir. Vai no R1. Olha, hoje eu trouxe uma notícia do VRT aonde. Mas vai lá, dá uma olhada. Sempre veja isso. Tá legal? Porque sempre tem notícias ali, fatos relevantes. Agora, antes de eu falar o segundo fundo imobiliário, eu quero te convidar para um evento que vai ser muito legal, para você aprofundar o seu conhecimento. Então, eu quero te convidar para o evento que vai acontecer dia 11, 12 e 14 de setembro, totalmente online, gratuito, pelo YouTube, às 21 horas. Tá certo, meu amor? Tá aqui na descrição. Já clica no link. Vai lá. Se inscreve. Você vai aprender muita coisa importante do seu aprendizado. Tá legal? Imagina você ganhar mais dinheiro do que você pode com seus investimentos. É isso que você tem que pensar. É para quem está começando? Sim, esse evento também é para você que está começando e quer aprender mais. Do zero. Como investir? Você vai aprender. Agora, vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, é o VILG11. Tá legal, gente? O VILG11, que é um fundo conhecido, é um fundo do tipo tijolo, investe em galpões, está aí no setor industrial logístico. Vamos dar uma olhadinha? Põe aí para mim, Renanzinho. Olha os dados que a gente vê no Investidor 10. A cotação hoje, R$102,20. O dívida entregue, 7,85%. O PVP ainda descontado, abaixo de 1,093. Uma belíssima liquidez diária, R$2,40 milhões. E está valorizando, 5,28% volta para mim. Carol, P sobre VP, o que é? Caiu aqui, vai lá no primeiro. Eu expliquei certinho o que é P sobre VP no primeiro fundo imobiliário. Sem preguiça, vai lá estudar. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos 5 anos, a cotação. A gente vê que em 2019 tem muito investidor chegando na Bolsa, investindo nos fundos imobiliários, cai de rapa em 2020. E vai voltando ao normal, ainda descontado, a cota, ainda descontada do valor que já foi. E aí a gente vê dados importantes, olha lá. É a vacância, está em 10,60%. Não me incomoda, para mim é uma vacância que logo vai estar preenchida. A gestão é ativa, muito positiva. O gestor pode mexer, pode trocar os ativos para buscar maior rentabilidade. Está aqui uma taxa de administração de 0,95%. E pagou o último rendimento, hein? 0,70% tem um belíssimo valor patrimonial também aqui. De 1,68 bilhão. É bastante coisa. E aí eu quero saber dividendos. Dividendinho de médio, nos últimos 5 anos, 6,39%. E a gente vê o atual em 7,85%. Volta para cá. Pessoal, quando eu falo fundo de tijolo, no caso esse galpões, lembre-se, multimóvel, muito importante. Mais inquilinos, está certo? E bem diversificado em boas regiões. Lembra sempre disso, isso é muito importante. Está legal? Vamos olhar a lista de imóveis. Olha o que a gente vê aí. Tem bastante, né? Diversificado. A gente vê 4 ativos em Minas, 4 em São Paulo. Tem 2 no Espírito Santo. 2 no Rio Grande do Sul. Aí em Pernambuco, Pará, Acre e Rio tem um ativo. Olha lá como que é colorido. Está legal, gente? Tem bastante. Está em bastante estado. E olha só, né? Bem diversificado. Capitais. E tem bastante ativo. Agora nós vamos para o próximo fundo. Quero que coloque aí essa notícia que me deixou animada. Coloca aí, por favor, Renanzinho. Fundo imobiliário com vacância zerada dispara 37% em 5 meses. Volta para cá. Diminuiu a vacância. Estava vago. Agora já não está mais. Zero vacância. Ou seja, está todo preenchido. Vamos falar quem é esse fundo. É o HSLG11. Está legal? O pessoal também é um fundo do tipo, né? Que investe em galpão. Logístico está no setor logístico. E adeus. Está todo preenchido. Tem inquilino. Não está vago. Vamos dar uma olhada aqui na tela, os números. Renanzinho, põe para mim. Cotação R$95,00. Pagou de 10% de yield ali, 8,94%. Ainda barato. PVP abaixo de 1,092. Liquidez de ar boa, 1 milhão. E está valorizando. Está subindo nos últimos 12 meses, 11,30%. A gente desce aqui. A gente vê algumas informações. Tipo tijolo, gestão ativa. Olha lá, né? Pagou o último rendimento, 0,73. Tem valor grande de patrimônio, 1,32 bilhão. E tem uma taxa de 0,95% ao ano. E informação importante, o dividendo. Vamos descer. Olha lá, né? A gente vê pela Barra Azul. Sempre remunera os cotistas. O dividendo de atual, 8,94%. E o médio em 5 anos, 7,15%. E os imóveis, bota, deixa aí na tela. A gente vê aqui capitais grandes, né? São Paulo tem três ativos. Minas tem um. E Paraná tem um também. Volta pra cá. E aí, vamos falar o nosso último fundo imobiliário top e que tá barato. Isso que é bom. É fundo bom e é fundo top e é fundo barato. Que é ele, ainda barato. BCFF11 é um fundo muito famoso. E vamos dar uma olhadinha aqui. Põe pra mim, Rê, a cotação pelo investidor 10. E aí, a cotação do BCFF11. A gente vê aqui. Olha lá o gráfico, né? Ele sobe, ele mantém ali uma boa posição em 2019. Que é quando a Bolsa traz investidores. Derrapa em 2020. Veio a pandemia. É um momento delicado pros fundos. Vai voltando ao normal. Mas, veja, ele tem um gráfico aqui que ainda nessa ponta final a gente vê que tá longe. Tá? Ainda está barato. A cota ainda está barata. E aí, a gente vê aqui embaixo. Olha lá. Fundo do tipo fundo. Essas informações. Veja. Tem 1,95 bilhão. Excelente patrimônio. Pagou o último rendimento de 0,56. E a gente vê a taxa de administração. 0,15%. É um fundo do tipo fundos de fundos. E baixando, a gente vê os dividendos aí nos últimos 5 anos. Veja. Sempre remunerando. O médio, 8,09 nos últimos 5 anos. E o atual, 9,53%. Volta pra mim. Eu quero saber. Você, criatura, investe em algum desses fundos? Coloca aqui. Carol, eu invisto no VRTA11. Comenta aqui embaixo. Carol, eu invisto no BCFF11. Comenta aqui embaixo. E aí você vai me perguntar se eu invisto. E eu vou te falar que sim, eu tenho na carteira o VRTA11 e também o VILG11 que nós falamos hoje. Tá certo? Agora, eu falei pra vocês que eu tenho um presente. Eu sempre vou trazer bônus pra vocês aqui. Por quê? Porque vocês merecem. E eu quero que vocês expulhem. Três fundos imobiliários que tendem a se valorizar agora, que tendem a explodir agora com a baixa, né? Com a redução da taxa CIL. São três fundos. É um relatório completo e ó, na faixa, gratuito. Tá certo, meu amor? Vamos deixar também, Renanzinho. Tá aqui na descrição. Tem um link. Vai lá. Lê esse relatório que é na faixa. E são três fundos imobiliários que tendem a explodir, tendem a se valorizar nesse momento. Tá legal, meus amores? Eu sempre falo. Voa Brasil. Nós vamos voar muito ainda. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus.